Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo tá tudo bem. Eu tava sumida porque eu tava com problema no meu aparelho, mas graças a Deus eu já estou aí com um novo aparelho porque eu não poderia deixar de tá fazendo os vídeos pra vocês, tá bom? Hoje eu vou vir com um vídeo que são 15 fatos sobre mim, tá? Eu creio que todos youtubers como o Cris e o canal fazem mal algum tipo de vídeo assim. O meu veio um pouco tarde, mas agora eu tô fazendo, deu vontade de fazer e eu vou fazer, tá bom? Pra quem tá chegando, não esqueçam de ativar o sininho. O sininho tem três opções, nenhuma, personalizadas e todas. Então você clica aí em todas pra você não perder nenhum vídeo. Gente, por favor, também eu quero que vocês também compartilhem bastante esse vídeo pra tá ajudando o nosso canal. Você vai me ajudar muito. Não esqueça de dar o like e também de compartilhar, tá bom? Então vambora começar. Então, gente, vambora começar então. Bom, eu anotei aqui 15 fatos sobre mim. O primeiro é comida preferida. Gente, eu como quase tudo. Eu gosto de qualquer coisa. Mas a minha preferida é nhoque. Caseiro. Aquele nhoque que a gente faz em casa, né? Outro fato sobre mim é que eu moro no Rio de Janeiro, aqui em Bangu. Sempre morei aqui e nunca fui pra outra cidade, nem a passeio. Outro fato sobre mim é que eu tenho medo de qualquer animal que tenha asas. É verdade, gente. Eu tenho medo. Olha, eu acho tão bonitinho. Quando tem, assim, num quintal, assim, tem aquelas colopsitas bonitinhas. Gente, eu tenho medo. Eu não sei se é porque, assim, quando eu era pequena, lá no quintal da minha avó tinha pato, galinha, essas coisas. Acho que tinha um galo que corria através das pessoas. Aí eu adquiri esse medo, né? Outro vídeo sobre mim é amo a cor lilás e rosa. Parece que eu descobri, gente, essa cor agora. Eu amo. Eu amo essa cor. Lilás e rosa. Sempre quando eu vou fazer uma comprinha, alguma coisa, vasilhinha, essas coisas, assim, pra cozinha, qualquer coisa, assim, lençol. Se eu tiver a oportunidade de comprar lilás ou rosa, eu compro, tá? Outro fato sobre mim, gente, que vocês já não sabiam. Eu sou míope e sou míope mesmo. Olha, eu tenho 14 graus na vista esquerda e na direita eu tenho 12. E ainda por cima eu tenho um pouco de estrabismo. Eu uso lente de contato, tá? Outro fato sobre mim. Eu não gosto de café. Mas não é porque eu não gosto. Eu não posso tomar café. Sempre quando eu tomava café, eu passava mal. E a última vez, quando eu tinha, mais ou menos assim, acho que eu tinha 19 anos, Eu tomei o café e eu passei muito mal. Me dá tonteira. Eu fico tontinha. Se eu tomar um pouquinho de café, eu fico tonta. Passe mal. Eu até vomito e tudo. Deixa eu ver aqui. Outro fato sobre mim. Eu amo brinco grandes. Bem cheguei. Se você me der um pequenininho, eu vou aceitar. Mas a minha preferência é brinco grandes. Também tem outro fato sobre mim, gente. Eu tenho 1,58. Tá? Portanto, eu sou baixinha. Gente, também tem outro fato também. Eu não sei nadar. Se eu for numa praia, rio, cachoeira, qualquer coisa assim, eu tenho que ficar sempre assim, no rasinho assim, ou então no comecinho assim, na pontinha. Porque senão, eu posso também me afogar. Eu não sei nadar. De jeito nenhum também. Nunca procurei aprender também a nadar. Também, outro fato sobre mim também. Eu não sei dirigir. Eu sei andar de bicicleta. Mas já tenho um bom tempo também que eu não ando de bicicleta. Eu acho que eu tenho medo de aprender a dirigir. Não sei, né? Outro fato sobre mim. Eu só uso esmaltes escuros. Mas os esmaltes escuros que eu uso é esmalte escuro na mão. Pode reparar. Sempre quando eu tô fazendo um vídeo, eu uso esmalte escuro. É na mão. No pé, eu não uso esmalte escuro. Tem que ser sempre uma francesinha com esmalte clarinho, como nudos, areia, né? Antigamente existia muito esmalte a cor areia, né? E eu não uso de jeito nenhum. Eu já usei esmalte escuro no pé. Mas se eu usar hoje em dia, eu não me sinto bem. No outro dia, eu tenho que tirar. Outro fato sobre mim. Eu tenho duas tatuagens. Eu tenho duas tatuagens há anos. Eu gosto de tatuagens. Eu tenho uma aqui. Tá? Essa aqui. Elas estão velhas. Tá? Elas estão velhas. Eu teria que atualizar elas. Passar por cima outra. Eu não sei. Vê aqui, Isabel. E essa daqui. Mas elas estão velhas. Eu sou doida pra fazer uma lá embaixo, assim, na perna. Na batata da perna, né? Outro fato sobre mim. Eu deito às oito horas da noite, todos os dias. Gente, eu... A minha rotina aqui é muito, muito pesada. Porque tem o Pietro, tá? Eu moro aqui. Só eu e o Pietro, tá? Que vocês vejam, às vezes, um monte de gente. Mas eu não moro. Eu moro sozinha. Aqui eu e o Pietro e minha filha moram na frente, num quartinho. E ela já tá começando já a construir aqui em cima, tá? Da minha laje já. Que eu dei pra ela. Então, eu gosto de deitar. Eu acho muito engraçado. Eu acho legal, assim. Eu acho muito bonito, sabe? Quando, assim, a casa, todo mundo dorme tarde. Aqui eu tenho um irmão que mora aqui na frente. Na frente, assim, da minha casa. Eu moro em kitnet. Então, eu... Gente, ignore o barulho da moto na rua. Eu moro em beirada, tá? Eu moro em beirada de rua. Tô sempre falando pra vocês. Então, eu acho tão legal quando a pessoa dorme tarde. Eu acho que... Deixa eu passar esse barulho. Gente, é tanto barulho aqui, sabe? Engraçado. É na hora de eu gravar que vem esses barulhos. Então, gente. Gente, eu deito oito horas, mas eu não durmo oito horas, tá? Eu gosto de apagar a luz, sabe? Ficar na minha paz. Deitada na minha cama. E aí, é a hora que eu dou um pouco mais de atenção aos meus comentários. Eu vou responder meus seguidores. E também vou também no cantinho de vocês, tá? Gente, esse daí é um vídeo que eu gravei hoje. Quinze fatos sobre mim. Eu acho que foi dezesseis, né? Que eu botei mais uma aqui. E é isso daí. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Voltei. Graças a Deus. Tô fazendo um vídeo. Tá? Agora eu vou fazer um vídeo atrás do outro aí pra gente, tá? E não esqueçam, tá? Não esqueçam. Se vocês puderem compartilhar, vocês vão estar ajudando muito o nosso canal a crescer. Isso daí é muito, muito importante pra mim. Dá logo o seu like aí, tá? Antes de acabar o vídeo. E beijo pra você.